A reunião da Câmara de Vereadores de Matupá foi tranquila e com alguns assuntos em pauta. Entre eles, o pedido para a instalação de água tratada na Gleba Liberdade, um projeto pedindo que torne de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Feirantes de Matupá, Oswaldo Turcato, e também uma indicação cobrando mais vagas para deficientes em estacionamentos da cidade. A reunião foi prestigiada pelo ex-prefeito de Matupá, Dário Martins. A Dário foi o primeiro prefeito do município e participou da emancipação. Hoje, ele mora na cidade de Palmas, no Tocantins, e ao visitar Matupá, se sentiu orgulhoso de fazer parte do início de uma longa história. O prazer é meu, muito grande. Hoje está vendo que a semente que a gente plantou, ela frutificou e deu algumas frutas. A cidade está muito bonita. Isso graças à seriedade das pessoas que para cá vieram e que pensaram em realmente fazer desse lugar que escolheram para morar, pessoas que vieram dos mais diversos rincões do país e vieram para cá com seriedade. Não vieram aqui para cá, muitos aventureiros, mas pessoas que queriam, sim, fazer da sua vida uma continuidade das suas atividades que existiam em qualquer parte do país. Eu, como fui eleito na época que a gente chegou, eu cheguei e estive aqui na primeira missa celebrada, no pé do cruzeiro, aqui perto da igreja, com a presença do Dr. Hermínio Neto. O presidente do Legislativo, Noido Bolão, disse que foi uma reunião tranquila e agradeceu a presença do ex-prefeito de Matupá na ocasião. Com certeza, várias indicações e um projeto baixemos hoje na pauta aí para ser deliberado na próxima sessão. Quero aqui agradecer também a presença do ex-prefeito Adário Martins, que na época emancipou nosso município aqui. Quero agradecer a presença dele, que esteve aqui hoje e nos prestigiando a nossa sessão.